Rapaz do Senhor, gente, tudo bem? Vou tá tocando a música aqui, espero que o Senhor fale com vocês, amém? É uma música que o Senhor me abençoou, quero compartilhar com vocês, amém? Primeira mão aí, Deus abençoe. Eu quero voltar ao primeiro amor Colocar tua presença em primeiro lugar Se alguém me deixar por tua causa, não vou me importar Contigo eu sou completo Quando estou longe de ti, sinto um vazio em mim Aí eu corro pros teus pés, pra te adorar Mesmo que fode as palavras chorando, eu vou tentar falar Contigo eu sou completo A gente pode ser o que for Pode errar como ninguém Ele tem anjos Ele tem reino Ele tem tudo Mas não abre mão de mim E gosta quando eu choro Quando sem forças eu te busco Quando levanto as mãos e adoro Ele não abre mão de mim E gosta quando eu choro Quando sem forças eu te busco Ele não abre mão de mim Que nessa tarde o Senhor possa te abençoar Amém E sempre Nunca se esqueça Ele não abre mão de mim O Senhor te abençoar O Senhor te manda dizer nessa noite Ele não abre mão de ti Deus abençoar Deus abençoe Amém